Este programa é livre para todos os públicos. Canção Nova, sorrindo pra vida, bom dia, bom dia. Hoje dia 11 de julho, minha gente, terça-feira ela chegou. Hoje é um grande dia aqui na Canção Nova, a gente tem anunciado alguns dias a nossa super live de férias, a partir do meio-dia pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Vamos estar transmitindo até as 19h30, claro, com a programação, a rádio com uma programação, a TV com outra, pela internet, no canal, no YouTube, 24 horas, tá? A gente vai ficar o tempo todo, tá? Não vamos sair do ao vivo, TV Canção Nova ao vivo. Fique ligadinho com a gente, aproveito pra começar mandando aquele abraço pra você que nos acompanha pelo nosso canal oficial no YouTube, o TV Canção Nova ao vivo. Pode mandar a sua participação aí. Gente, eu já coloquei nas minhas redes sociais, nós ficamos muito felizes quando entramos aqui no estúdio. Eu tenho uma surpresa pra vocês, eu tenho certeza que a família Canção Nova vai ficar muito feliz. Olha só quem veio pregar a palavra pra gente hoje no Sorrindo Pra Vida, partilhar a palavra, professor Felipe Aquino. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Não é muita novidade, eu tô aqui na Canção Nova. É, na Canção Nova, mas no Sorrindo é a primeira vez, né, professor? Eu acho que é. Que legal. O senhor tá bem? Graças a Deus. Tirando os pecados, né? Tamo nessa luta. Pouco de dores também, né, senhor? Mas tá bem, graças a Deus. Ai, que Deus abençoe o senhor. Que bom ter o senhor aqui. O Sorrindo Pra Vida, eu tava falando aqui nos bastidores pro professor, é a gente, né? A gente, até brinquei, eu falei, como é que a gente vai se comportar na frente do professor Felipe, né? Sabe por quê? Porque olha quem tá aqui, o Cassiano, gente. Bom dia, Cassiano. Vamos fazer um combinado, a gente vai se comportar como seres humanos. Maravilha. O juízo, hein, por favor. O juízo, hein? Bom dia, família Cassiano. Será que o professor aguenta esse barulho? Ai, meu Deus. Aguenta, professor? Não, professor. A Val não aguenta. Esse barulho é pra quê? Isso é a pergunta. Cara, viu? Essa é a pergunta. Esse barulho aqui é cada vez que chega um pix pra canção nova. Ah, canção nova, é. Aí a gente faz barulho pra Val já ficar atento. Vai tocar muito. É, vai tocar muito, né? Mas aí, quando é no Sorrindo, a gente se comporta. Deixa pra super live a bagunça maior. É, pode fazer, sim. Ô, Paula, preparadíssimo. Muito feliz. E eu quero reforçar com essa presença maravilhosa do professor Felipe Aquino aqui no Sorrindo pra Vida. Vamos fazer um combinado, minha gente? A Paula já falou aí do YouTube, mas eu vou reforçar pra você. Você que tá aí pelas nossas redes sociais, através do YouTube da TV Canção Nova. Vamos fazer o seguinte. Pega lá aquele link e compartilha geral. Coloca no seu grupo de WhatsApp. Gente, olha só quem está no Sorrindo pra Vida. Tá, hoje tem que bombar. É o professor Felipe Aquino. Hoje ainda tem que bombar aqui no YouTube lá, né? Olha, eu já tô preparado pra super live. Olha o jeito que colocaram minha água. Sensacional. Tem até uma boiazinha, pra quem tá pelo rádio, a gente conta. Sabe aquelas boiazinhas que põe na beira da piscina e coloca o copo? Quase que o copo não sai. Eu tinha que beber assim, mas deu certo. Eu passei esse óculos aqui dos Beatles. Olha lá, o Cassiano tá preparado, professor, pra super live. Olha só, eu acabei de ver aqui. Olha só, gente, olha ali na televisão. Meu Deus do céu. Tá lindo, tá lindo. Inclusive, daqui a pouquinho a Val conta. Ele tá com lançamento, eu também, da loja. Nossa camiseta. Daqui a pouquinho a gente conta. Mas vamos receber o sapo? Porque eu fiquei sabendo que tem um mascote aqui do sapo hoje, gente, pra super live. Bom dia, maestro. É isso aí, ó. Eu vou aparecer lá na super live, logo após a missa, deu meio-dia. Aqui, ó, vou arrumar. Estarei lá. Mostra aí. Estarei presente lá. Vou dar uma passada lá. Tá preparado? Preparadíssimo. É isso aí. Maravilha. E hoje é Lorena? Não, não. Lorena hoje tá comandando aqui, entendeu? Eu já cheguei primeiro, já preparei o terreno pro professor. Ele já tá tranquilo que você preparou. Já tá tranquilo, tranquilo. O professor é meu companheiro das missas de domingo, seis e quinze da manhã, em Lorena. Todo domingo a gente tá participando. Na matriz? É na matriz. Nossa Senhora Piedade. É. Nossa Senhora Piedade. É isso aí. É a paróquia. É a paróquia nossa, né? É isso aí. Maravilha. Nossa diocese. Bom dia, maestro. Seguinte, o Val. Oi. Hoje eu vou dividir seu café com o professor Filipe, porque ele falou que é cafezeiro aqui. É, professor. Nossa. Hoje é uma garrafa maior, né? É uma garrafa maior. Cadê eu, gente? Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor Filipe Aquino. Que alegria. Agora pode abrir a tela de novo, diretor. Professor, que bom o senhor tá aqui com a gente. Amém. Eu sou fã, quase devota do professor Filipe Aquino. Gente, é verdade. Porque... Você e a torcida do Flamengo, né? Eu e a torcida do Flamengo. O professor Filipe Aquino é um grande homem. Mais do que nunca, nós precisamos ter referências na nossa caminhada. Claro, nosso senhor Jesus Cristo, os santos. E a igreja vai nos dando esse caminho. Mas é tão bom quando ao nosso lado, tão perto de nós, a gente tem referências. O professor Filipe é uma sumidade. É sim, professor. É um irmão querido, né? Ele é irmão. Ele é pai. Ele é mestre na fé. Mestre na fé. Na doutrina. Então, assim, é encantador. Eu fico extasiada, assim, o olho cheio que brilha quando a gente vê o professor Filipe Aquino. Então, bem-vindo, professor. Nós vamos ter uma super aula hoje, hein? Nosso amor, nossas orações ao senhor. E, como ele disse, aqui no Sorrindo pra Vida pode ser novidade. Mas o professor Filipe, ele é tão de dentro de casa, gente. Tão cuidador da Canção Nova e tão servidor conosco, tão apóstolo conosco, tão missionário, que encanta o nosso coração de ver essa dedicação. Mais uma vez, muito obrigada e bem-vindo, professor. Amém. Eu que agradeço. Gente, programa hoje promete, hein? Passa sua caneca pra mim. Por favor, professor. Me faz a gentileza. Eu vou enviar. O professor não se assuste. Olha a quantidade de café. Mas não precisa assustar o professor assim. Olha só. Se prepara pra segurar. É o normal dela, viu? Eu já tomei hoje. Ela já tomou, viu? Essa é a terceira do dia, professor. Eu tomei antes de pra mim, isso é de seis e meia. Ô, Val, e hoje eu prometo ficar quietinha pro professor falar bastante. É mesmo? Combinado. Tá combinado? Então, pronto, Paula. Qualquer coisa eu faço assim, ó. Vou até tomar café. Ó. Tomei um cafezinho maravilhoso, mas já convoco você da família Canção Nova pra participar com a gente. Deu pra perceber que a bancada tá cheia, gente? Olha só que coisa boa. Povo de Deus vindo aqui a nossa casa, vindo nos visitar nesse mês de férias. E é claro, trazendo presentes, eu posso dizer assim, para a evangelização e também pros evangelizadores. Quero começar com as pessoas que têm nos ajudado de maneira muito direta na manutenção do Santuário do Pai das Misericórdias. São, eu posso dizer, gente, centenas de pessoas que mês a mês nos ajudam doando o ouro. Então, muito obrigada. A gente não consegue falar o nome e agradecer devidamente a todos vocês, mas eu sei que o Pai das Misericórdias já está fazendo essa parte. Então, muitas bênçãos serão derramadas por conta da tua generosidade. Deus lhe pague, você que já veio aqui ao Santuário, você que deixou a peça em ouro, você que envia. Como, por exemplo, olha, a Maria Mardelene dos Santos. Ela é de Caixinhas, mas é no estado do Maranhão, gente. Mandou uma cartinha aqui pra nós, também com a doação em ouro. Muitíssimo obrigada. Outra Maria, e é do Nordeste também. A Maria Aparecida, ela é da Paraíba, deixou um anel, me parece que é anel de formatura, não é? Deixou só esse anel para o Santuário do Pai das Misericórdias, por ser um lugar de levar muitas pessoas para o caminho de Deus. E é verdade, né, Maria? Muitíssimo obrigada. Também tem aqui, ó, para a Valdênia, para o Sorrindo pra Vida, foi a Neuza. Ela é de Bom Despacho, Minas Gerais, mas eu já entendi que é pra entregar lá no Santuário, né, Neuza? Ela deixou um anelzinho de textos pra gente colocar também lá no Santuário do Pai das Misericórdias. Eu virei na hora, né, perdão. É esse aqui, olha. Muita história, né, de vida. Cada um deles tem uma história pra contar, né, Paula? Por exemplo, a Fabiana Bispo, ela é de Vila Velha. A gente percebe que, olha, professor, o Brasil inteiro, hein, teve do Maranhão, da Paraíba, Minas Gerais. Agora, Vila Velha no Espírito Santo. A Fabiana também mandou um colar. Muitíssimo obrigada, Fabiana. Um abraço pra você. Tá aqui, ó, a gente vai colocar lá no Santuário também. Todas essas doações vão nos ajudando na manutenção. Não parei, não. Tem mais. Ai, meu Deus. A Marta. Ô, Val, um dia ouvi do professor Felipe que a gente participa na missa e a gente que precisa ajudar, não é isso, professor? Sempre nas paróquias, né? Minha mãe sempre dizia isso. Que quem que vai ajudar a igreja? A igreja somos todos nós, né? Então, um santuário desse tamanho precisa de ajuda, né? Vai, graças a Deus que existe esse santuário, né? Graças a Deus, professor. É tão bonito, tão bem construído, né? E que tanto bem faz pra tanta gente, né? Olha, eu vejo com eles tanta gente de Lorena. Ah, vou na mesa lá no santuário. Domingo. E vem. Não, realmente. E olha, e é uma beleza manter esse santuário, como precisa ser mantido. Aliás, eles têm um trabalho também de divulgação de uma mensagem todo mês. Todo mês eu escrevo uma mensagem. Lá no site, né? Lá pro santuário, né? Graças a Deus. Ajuda mesmo. Ai, obrigada a todos que mandam. Val, é fácil mandar, não é? É fácil. Quem quiser mandar a sua doação. Olha só, a nossa amiga Marta, ela disse assim, envio para essas argolas em ouro para o santuário do Pai das Misericórdias. Rezo com vocês todos os dias. Foi a Marta que mandou pra gente, olha, tá ali na tela, quem tá acompanhando pela TV, pelo YouTube. Ah, já tem o endereço lá. Já tem o endereço e eu falo pra quem tá pela rádio. Caixa postal 57, o CEP 12630, dígito 000. Cachoeira Paulista, São Paulo. Esses que eu falei da Paraíba e do Maranhão, por exemplo, vieram pelos Correios. Tem mais alguns que eu recebi. Outros eu recebi ontem, ainda não tive tempo de abrir, mas muitas pessoas estão enviando pra nós. É simples, repito pra você. Caixa postal 57, o CEP 12630, dígito 000. Cachoeira Paulista, São Paulo, vai chegar aqui pra nós a sua doação em ouro. Muita gente ajudando o projeto da Emi Almas, professor. Esse aqui, gente, ontem quem bateu na minha porta, Paula, meus irmãos aqui, foi o Padre Alex. Ah, belezinha. Nosso querido Padre Alex. Das 15? Das 15 horas do Terço da Misericórdia. Ele teve num congresso arquidiocesano da Divina Misericórdia. Ele disse, Valdênia, no meio das minhas costas, tinha um bilhetinho assim, ó. Aproveitaram o folder e colocaram, para Valdênia. Aí, quando ele abriu, já viu que era doação para o projeto da Emi Almas. Eu agradeço com todo carinho. Ele me entregou ontem a doação no valor de 20 reais. Veio de Londrina. Tá, senhora? Valdênia. Um abraço, Padre Alex. Valdênia e todos do Sorrindo pra Vida. Segue meu algo a mais. Depois eu mando meu testemunho. É a Fátima. Ô, Fátima, muitíssimo obrigada por já enviar o seu algo a mais para ajudar o projeto da Emi Almas. No mês de julho, gente, é reta final o tempo todo, viu? Verdade. Então, você já pode também nos ajudar. Quem vem para o acampamento de oração, traga aí seu generoso, faça sua partilha, tá bom? Ajude-nos também desta forma. Mas você que está em casa, pix.doação, arroba cansaonova.com. A gente está até com uma sugestão, né, Paulo? É isso mesmo. Nós começamos ontem, professor, o PIX 25, porque o PHN está fazendo 25 anos, né? Como passou rápido, né? Meu Deus, 25 anos. O senhor lembra? Lembro, lembro. Começou esses dias. Foi ontem. Foi ontem, gente. Eu quero dizer que todos nós aqui nessa mesa participamos nesses anos todos do PHN. E ontem mesmo surgiu essa inspiração de quem puder, né? Porque final de semana a participação é dos jovens. Os jovens não têm dinheiro, né, professor? Quem tem são os jovens, estão estudando, né? São estudantes. Então, quem ajuda a manter a programação jovem na Canção Nova, a programação infantil da Canção Nova, somos nós, os pais, os avós. Então, quem puder, né, estar com a gente nesse mês de julho, o PIX, o convite é o PIX 25 pelo PHN. Mas vale qualquer valor, né, Val? Exatamente. Nós estamos sugerindo o valor de 25 reais pra você nos ajudar a salvar jovens, digamos assim. Nós, hoje, precisamos desse investimento no Acampamento Sorrindo pra Vida e tantos outros que têm toda a programação da Canção Nova. Aqueles que podem, PIX 25. Val, eu não posso. Hoje eu posso ajudar com 2 reais, com 5 reais. É aquilo que você pode. Mas hoje nós estamos convocando a todos a ajudarem a Canção Nova. Até porque, professor, a gente tinha um percentual no início do mês, a gente estava precisando de 4%. Ao dia, né? Ao dia. Só que ontem a gente já chegou a 5%, ou seja, está aumentando o percentual. A gente não está alcançando a meta do dia. Então, o convite é agora. Quem está aí pelo YouTube, está no TV Canção Nova ao vivo, além de compartilhar dizendo que o professor Felipe Aquino está aqui no Sorrindo pra Vida, você também já vai motivando as pessoas a colaborarem, tá bom? Eu repito mais uma vez pra você, pix.doação.arroba.cancionova.com E, Júlia, o pessoal fica de férias, né, professor? Então, dá uma distraída, né? Sem dúvida. Ajuda mais ainda, né? Vamos lá, gente. Vamos ficar atentos. Inclusive, sabe quem está assistindo a gente? Quem? O Márcio Mendes com a Rosemarie. Aí eu mandei uma mensagem a eles, um beijo pra eles, o Márcio está de férias, né, tirando uns dias com os meninos. Eu escrevi assim, chegou doce, vou doar ou vou comer? Aí mandei, o que você acha, Val? Chegou doce aí? Eu vou doar, porque é o professor Felipe. Márcio, beijo pra você. Olha, já que o Márcio está assistindo, eu ia guardar isso para quando ele voltasse. Mas o Márcio fica tirando onda comigo, dizendo que o povo de Minas Gerais, principalmente da minha cidade, vem pro nosso acampamento de Fusca. Eu estou achando que não vem ninguém nem de Brasília, mas aí eu já encontrei alguns carotosos que falaram que vão vir de Brasília. Mas aí, professor, eu descobri que em Minas tem a nova Brasília. A Brasília Nova está em Minas. Vocês estão entendendo, é o nome da cidade. Falei, de onde você é? Eu sou de Nova Brasília. E fica onde? Minas Gerais. Então, a caravana não é de Brasília, é de Nova Brasília. Não é de Brasília, é Nova Brasília, Minas Gerais. Mas sabe quem vai encher o acampamento Sorrindo pra Vida? O nosso acampamento Sorrindo pra Vida, primeira vez na história, né? O programa tem 20 anos, né? É o primeiro acampamento Sorrindo pra Vida. Ele vai acontecer de 1, 2 e 3 de setembro. Isso. Tá faltando 52 dias. 52 dias. Na verdade, quem vai encher mesmo Sorrindo pra Vida é o bairro de São João. Com certeza. Do Cassiano. Cassiano mora lá no bairro de São João. Manda o bairro de São João descer aqui pro programa mesmo. Não, o bairro de São João. Até o presente momento, eu já tenho 11 Kombis confirmadas. 11? 11 Kombis. Vai vir tudo seguido aqui, vai entrar tudo aqui. Vai ser uma festa, vai vir. É um pessoal tranquilo, graças a Deus. Graças a Deus, é uma festa lá, gente. Um pessoal simpático, um pessoal que participa sempre das nossas, da nosso CAC ali, né? Na verdade, ali é o Progen, né? É o Progen. O Progen é uma das áreas sociais da Canção Nova. Mas um abraço pra todo o pessoal de Cachoeira Paulista, que sobe sim, ou desce, né? Como o pessoal aqui do Moldo Alda Bela Vista. Vem aqui para o acampamento, participa com a gente. Tá todo mundo convidado pro nosso acampamento. Inclusive, o PHN tá no esquenta já, né? Isso mesmo. Continuando aqui, a Joanilcis, de Posses, Minas Gerais. Ô, Joanilcis, um abraço pra você. Ela esteve pessoalmente aqui e ela falou assim, Val, eu vim agradecer porque eu alcancei a graça de meu emprego. Há muito tempo eu estava desempregada, rezando com vocês todos os dias e Deus me deu uma nova oportunidade. Ela falou, então, eu estou dividindo com vocês parte do meu primeiro salário. E ela deixou, então, aqui pra nós esta doação. E ela falou, Val, fala na terça-feira. De vez em quando eu esqueço quando vocês dão a data, mas dessa vez eu lembrei. A Joanilcis, de Posses, então, obrigada. Deus abençoe vocês. E tanta gente linda. A Paula já falou do doce? Acho que o Márcio Mendes... E que essa coisa, assim, do monte aí de fora? Tem tanta que, olha só, esse foi a Elaine e a família dela. Ela diz, vim trazer minhas balas para agradecer um pouquinho do que vocês fazem por mim e minha casa. Que delícia! Se prepara, professora! Sempre acordo com vocês em casa todos os dias. Vocês não têm ideia do quanto o meu dia começa abençoado. Já começa o trabalho ouvindo a palavra de Deus, as revelações de Deus para mim. Deus os abençoe a todos. Paula, Márcio, Val, Sapo e todos do programa Sorrindo pra Vida. Somos evangélicos. São os nossos irmãos evangélicos. Mas vocês são parte da minha família. Somos Canção Nova também. E já recebemos muitas bênçãos e milagres através da Canção Nova. Deus abençoe vocês. Muitíssimo obrigada. E ela também disse o quê? Vamos ensinar pro professor Filipe? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Foi ela que deu aquela caixa ontem? Não, essa ela deu aqui. A caixa eu ainda vou distribuir. Esse é outro. Esse é outra coisa. Esse é do Bala. Bala. Foi a Elaine e a família dela, nossos irmãos evangélicos. Por falar nisso, deixa eu ver se eu me lembro. Não tem aqui o nome da cidade. Depois eu dou uma olhada direitinho, mas no bilhetinho a princípio não. Eu quero mandar um abraço pra Danúbia. Não sei se vocês se recordam. É a Danúbia, a Denise e a outra é um nome parecido, que são três irmãs. Não me recordo agora. Tudo com D. Tudo com D. Mas a Danúbia, ela também é nossa irmã evangélica. Eu a encontrei aqui no início do ano e encontrei agora nesses dias. Ela falou assim, Val, eu vim trazer minha irmã, que está submetida a um tratamento de câncer. Inclusive a gente tirou foto. E ela disse assim, Val, a Canção Nova enche a minha casa. Eu vim no início do ano agradecer por um emprego do meu filho. E professor, ela é do Tocantins. Uma mora em Natal, no Rio Grande do Norte. A Danúbia mora no Tocantins, se eu não me engano, na cidade de Palmas. E a terceira irmã que está fazendo o tratamento é de São Paulo. Então as duas, a do Centro-Oeste e a do Nordeste, se uniram aqui no estado de São Paulo e disseram assim, nós vamos levá-la lá na Canção Nova para você receber a oração e as bênçãos do Pai das Misericórdias. Que bênção, né? E os irmãos evangélicos estão arrasando. Esse é o meu. Mas professor, eles são muito carinhosos. E disseram assim, convidado. Aê! É o senhor! Olha, não sabia, olha quem ganhou o presente hoje. Tem para você também, Paula Guimarães. Aí, professor, vai passando aí para nós. Faz a gentileza, entregue o da Paula. Esse é meu? Esse aqui é do sapo. Eu não dou para o Cassiano ou não dou para o Cassiano? Tô sim, porque o Cassiano merece. Sobrou para o Cassiano? Claro que sobrou. Cassiano, esse é seu. Gente, nós já vamos rezar. Vou trazer mais testemunhos para vocês. Mas eu quero já distribuir os doces, aproveitando a audiência do Márcio Mendes. É, o Márcio está assistindo. Márcio! Aproveitando a audiência. Vai dar para o Márcio. Nem na esfera ele tem sossego, coitada. A Rosa vai ter que desligar a televisão. Ah, não. Ele se alegra com a gente. Olha só. É brincadeira não. Olha os doces. Isso daí. Eu sou aquela que recebe o presente e abre na hora. Entendeu? Olha só. Olha que lindo. Obrigada, docinho. Vou dividir, tá? Muito obrigada, Elaine. Olha, mas tem mais. Esse aqui eu só vou mostrar. Não vou conseguir distribuir. Mas eu vou mostrando aqui para vocês. Foi de uma família. Ela ficou emocionada. A caixa já era linda, gente. Paula, tem amendoim. Olha aqui, professora. Gente, coitada, professora. Esse aqui é o fazor, né? Olha que lindo. Desculpa, eu tirei bem na hora, gente. Você veio no sorrindo pregar a palavra. Você viu Deus. Já mandou um monte de coisa. Olha, tem mais aqui, gente. Não tem bochecha que diminua com tanto doce. Olha só, meu Deus. Achou que parou? Tem mais, Paula. Meu Deus. Hoje é dia do doce. A caixa está cheia. Acho que Deus está feliz que o professor está aqui, gente. Vem, Mata. Peraí, estou quase caindo ou derrubando a caixa. Só vou mostrar mais um, tá, diretora? Aqui, ó. Olha aqui, gente. Coitinhas, amanteigadas. Meu Deus. Tudo de bom, né? É para acompanhar o cafezinho. Você vai deixar aí? Não vai mandar para o lado de cá? Não, não vai mandar nada para o lado de cá. Só se comportar bem. É? Você e o Cassiano, se se comportar, não toca a sineta. Tá. O professor, será que ele tem a palavra já? Tá, que a gente vai meditar, professor? Vamos anotar a palavra. Porque aí, qual versículo o senhor separou hoje para a gente? É, Evangelho de São Marcos, capítulo 16. Eu peguei aqui três versículos de 14 até 16. Marcos. Marcos 16, 14 até 16. Tá, jóia. Aí a gente já põe na tela, ó, tá ali. O pessoal já vai se parando, né? Enquanto a gente vai conversando, você já pega sua bíblia, né? E já separa aí. Porque tem muita gente de férias acompanhando sorrindo. É verdade. Tá tendo oportunidade. Tá um barulho maior na casa, né? De algumas vós, de algumas mães. Porque as crianças, né? Já estão de férias. Mas muitas aí com um forninho de ouvido, enquanto vão trabalhando, vão acompanhando sorrindo para a vida. Porque Deus segue falando. Deus segue falando e Ele segue agindo. Só vou trazer o testemunho, mas antes eu quero agradecer esses últimos docinhos e biscoitos e potes. E uma caixa cheia de quitutos. Uma caixa dourada, assim, de encantar, de encher os olhos. Mas mais do que nos oferece para comer, para degustar, é o amor contido em cada gesto, né? Foi a Fran. Ela disse assim, queridos amigos, meu nome é Fran e hoje é um dia muito especial. Poder estar aqui neste pedaço do céu. Ela entregou pessoalmente. Estamos realizando um sonho de voltar à Canção Nova. Presencialmente, mas vocês estão sempre conosco. Pois estamos ligadinhos na TV todos os dias. Viemos eu, a Fran, o marido, o Fábio e os filhos, Natália e João Francisco. Uma família linda e encantadora. Ela disse, quero agradecer e contar que vocês são muito especiais para a nossa família. São nossos amigos mesmos. Há alguns anos tivemos muitos problemas e vocês nos ajudaram a seguir em frente. Hoje agradeço a Deus e entendo que as dificuldades me tornaram uma pessoa melhor. Obrigada por me ajudar a descobrir o nosso real propósito. Deus os abençoe. Ela deixou aqui carinho para todos nós. Eles são do interior do Paraná. A cidade é Caponema. Conhece, professor, Caponema? Não é Capanema? Pode ser Capanema, então. É, eu acho que eu conheço Capanema. Então deve ser Capanema ou Caponema. Um beijo para ele. Interior do Paraná. Um grande abraço a Fran e a toda a família dela que estão aqui com a gente sorrindo para a vida. Gente, tem um monte de abraço, professor Filipe Aquino. Não acredito. Já está chegando? Com certeza, né? Um monte. Está lotado aqui. O povo todo feliz com a presença do professor Filipe Aquino aqui. Vá lá no TV Canção Nova ao vivo, nosso canal no YouTube. E compartilha para que mais e mais pessoas possam estar acompanhando hoje a meditação da palavra, mas toda a programação da Canção Nova, porque de fato é presença de Deus alcançando a muitos corações, tá bom? Deus abençoe você. Quem ainda não enviou o e-mail deixando pedido de oração ou testemunho é sorrindopravida.com sorrindopravida.com Pode ser também lá nas redes sociais. Nosso Instagram é sorrindopravida.cn Não sei se uma das meninas tiraram uma fotinha. Se já estiver lá, se não estiver postado, me manda que eu posto aqui também para a gente estar rezando com todos que estão nas redes sociais. Vou trazer o testemunho, Paula, da graça de Deus. Antes do testemunho, posso só chamar atenção para a camiseta do Cassiano? Claro, tá linda. Eu achei tão linda. Eu fiquei na dúvida se eu colocava essa que eu estou ou essa. Mas é uma frase do Monsenhor Jonas, né, professor? O senhor já ouviu bastante, né? Aguenta firme, meu filho. Padre Jonas Abib. É lançamento na loja. Eu quero dar parabéns para a loja, Val. Conta você que faz os detalhes, Val. É para o pessoal do rádio. Que cor é essa camiseta? Esta, eu acho que é um verde menta, não é? Não é um verde bandeira. Não, não é verde bandeira. É um verde menta. Eu vou conferir depois a cor. Aí alguém do Davi Agilta mandou uma mensagem agora para mim. Me ajuda aqui com a cor. Espera que eu entro na loja para você. Mas ela tem a frase do Monsenhor Jonas. Ela está bem objetiva, viu, gente? Simples e direta. Aguenta firme, meu filho. Nosso querido Padre Jonas Abib, Monsenhor. Tem um alto relevo, né? Tem. Está em um off-white ali na camiseta. E a Ana Paula está linda também. A Paula segue com o cardigan dela. Cardigan. Olha só. Para mim, um casaquinho. A Val me ensinou que é cardigan. Cardigan. Que é de Nossa Senhora Aparecida. É, ele é um azul claro mescla. Ele tem a Nossa Senhora Aparecida bordada na manga. Isso. Vou mostrar aqui para o pessoal que está em casa. E aí eu coloquei ele por cima da camiseta, a baby look, que é lançamento. Orar sem cessar, minha gente. Esse é o objetivo, tá? Orar sem cessar. 1ª Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. É a ordem de Deus para nós. Está linda. Corre lá. Loja.cancionnova.com para você estar juntinho com a gente. Hoje tem promoção lá na loja. Tem promoção na loja? É, porque tem super live, né? Opa. Então o pessoal pode aproveitar o frete grátis. Val, é assim. Quem é sócio da Canção Nova, comprou acima de 30 reais o frete já é grátis. Então aproveita, né? Tem uns livros do professor lá. Corre lá na loja para você descobrir os materiais. Brasil inteiro? Brasil inteiro. Olha que bacana. Então, ó. Frete grátis para todo o Brasil. Está na capa da loja. Está lá a Val, vestida que está indo para a Serra. Eu e o Cassiano estamos indo para o piscinão de rama. Olha a gente lá nos deles. Super live de férias. Então é assim. Sapo, o pessoal é sócio. Comprou acima de 30 reais. Frete grátis para todo o Brasil. Ninguém faz isso. Não é? Só a Canção Nova. Mas não é só para sócio também. Quem não é sócio, vai acima de 99 também frete grátis para todo o Brasil. Brasil inteiro. Só hoje, tá? Então o pessoal tem que correr. Atenção Norte e Nordeste. É oportunidade de você adquirir os materiais de evangelização sem precisar se preocupar com o frete. Porque eu sei que o que encarece às vezes é o frete. Fica maior até o valor do que o próprio produto que você está adquirindo. Então fica aí a dica quem está no extremo sul do Brasil também. Gente, rapidinho o testemunho, tá bom Paula? Para a gente já rezar com a palavra de Deus. Você que está aí em casa também. Vamos fazer essa experiência e para aumentar a nossa fé. Ela diz assim, aos queridos do programa Sorrindo para a Vida. Me chamo Luciana, tenho 42 anos. Desde os meus 17 anos, quando fui ao ginecologista pela primeira vez, pois eu não menstruava, ouvi que eu não poderia ser mãe. O tempo passou, passei por vários médicos, várias vezes e sempre o mesmo diagnóstico. Quando eu completei 32 anos, a médica que já me acompanhava há muito tempo, me disse que era a idade limite para eu descobrir e decidir se eu queria ou não ter filhos. Na época, eu nem tinha conhecido meu marido ainda, eu não namorava. Poucos meses depois, eu o conheci e logo no início do namoro, eu falei para ele do meu problema. Assim mesmo, ele quis permanecer comigo. Nos casamos com dois anos de namoro, mas até então não havíamos tido filho. No final do ano passado, no dia 22 de dezembro de 2022, para ser mais precisa, eu estava de férias, em casa, assistindo Sorrindo para a Vida. Quem estava aí, Val, era a Renata, o Padre Adriano Zandoná, a Paula e o Cassiano, e o sapo também estava. No meio da partilha da palavra, o Padre Adriano proclamou, você mulher que quer engravidar, Deus está te curando neste momento. Põe a mão no seu ventre, Deus está te curando. Eu senti um calor, mas ao mesmo tempo, eram anos de diagnóstico dizendo que eu não poderia. E o Padre passou mais um pouco, ele disse, eu serei mais ousado. Você, Luciana, que quer engravidar, o Senhor está te curando. Val, ali eu senti que era Deus falando comigo. A vida seguiu, mas passando alguns dias, inclusive eu estive na Canção Nova, e eu voltei para casa com um mal-estar, com um enjoo muito grande. E pensei que poderia ser muitas coisas, mas não de que fosse a gravidez. Quando eu fui à médica, ela disse assim, você está grávida, está grávida de três semanas e três dias. Ali eu percebi que, de fato, a graça de Deus estava agindo. Quando ela começou a fazer o exame, ela disse, Lu, olha a batida do neném que você tem aí. Comecei a chorar. Meu marido me ligou quando estava ouvindo o coração do bebê. Ele ouviu o som e a gente no fundo vibrando. Quero dizer que a Canção Nova, de fato, transforma a vida da gente em todos os sentidos, por dentro e por fora. Deus abençoe vocês. Estou passando bem, está tudo normal e agradeço a cada dia o milagre recebido. Eu sou a Luciana Siqueira. E a gente pode dizer, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. 42 anos, depois de quase 10 anos de casada, desde os 17 anos com o diagnóstico de que ela não poderia engravidar. Pensa numa palavra de ciência certeira, de falar até o nome dela. Nossa. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Nós estamos já em oração. Você que acompanha o Sorrindo para a Vida, está acompanhando pela rede Canção Nova de Rádio. Hoje nós estamos tendo a alegria de ter o professor Filipe Aquino, que vai partilhar a palavra conosco. A frase do dia de hoje é separada da caixinha que invoca-me e dar-te resposta, mas é da palavra de Deus. Isaías 41, versículo 13. Escute só. Pois eu, o Senhor teu Deus, eu te asseguro, eu te seguro pela mão e te digo, nada temas, e eu venho em seu auxílio. Amém. Olha aqui, te promessa. Fica tranquilo, Cassiano. É o Senhor teu Deus que te segura pela mão e te diz, diz pra mim, pra você, pra quem está em casa, nada temas, eu venho em seu auxílio. Amém. Diz o Senhor teu Deus e a minha resposta e a nossa, a sua, de cada um de nós, é essa. Eu vou deixar me guiar e me abandonar teu querer Preciso fazer a tua vontade em minha vida Diga mais uma vez ao Senhor. Eu vou, diga. Eu vou deixar me guiar e me abandonar no teu querer Preciso fazer a tua vontade em minha vida Para onde eu irei E quem me apoiarei Para onde eu irei E quem me apoiarei Eu seguirei Eu seguirei Eu irei Eu irei Aonde for, Senhor Eu seguirei Eu irei Aonde for, Senhor Tua graça me basta Teu amor me sustenta Tua graça me basta Teu amor me sustenta Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos, Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Vamos pedir Ao Divino Espírito Santo Que ilumine a nossa inteligência E aqueça o nosso coração Para a gente Ouvir, entender Meditar a Palavra de Deus E depois colocá-la em prática Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos Vossos fiéis E acendei neles O fogo do Vosso amor Enviai o Vosso Espírito E tudo será criado Renovareis a face da terra Oremos Ó Deus Que instruísse os corações Dos Vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos Retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozamos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Amém Muito bem Eu escolhi aqui Três versículos Que tem muito a ver com O que nós estamos vivendo Paulo Hoje é dia de São Bento São Bento Foi o maior evangelizador Da Europa O Papa Pio XII O chamou de Pai da Europa Pai da Europa É muito sério isso Também estamos aí Já celebrando 25 anos O PHN Que tem tudo a ver Com a evangelização Então eu escolhi aqui O texto de São Marcos Capítulo 16 Versículo 14 até 16 Diz assim Por fim Jesus apareceu Aos onze discípulos Enquanto estavam comendo Ele os criticou Pela falta de fé E pela dureza de coração Porque não tinham Acreditado naqueles Que o tinham visto Ressuscitado E disse-lhes Ide pelo mundo inteiro Anunciai a boa nova A toda criatura Quem crer e for batizado Será salvo Quem não crer Será condenado Palavra da salvação Glória a vós Senhor Então Então Esse texto aqui Tem tudo a ver Com o que nós estamos vivendo No dia de hoje Com a missão da Canção Nova Com o dia de São Bento E com o PHN Quer dizer É tanta coisa Para a gente explorar aqui Que não sei nem Por onde começar direito Né Mas aqui está A missão da igreja A primeira coisa Que eu queria colocar É isso O Papa Paulo VI Quando ele Fez aquela encíclica Naquela exortação apostólica Evangelho Enunciante Ele disse o seguinte Que a missão da igreja É evangelizar Ele disse Assim como o sol Deixa de ser sol Se ele parar de brilhar A igreja Deixa de cumprir A sua missão Se ela deixar De evangelizar E isso O nosso querido E saudoso Mons. O senhor Jonas Tinha assim No sangue Tinha na veia Desde que eu conheci Mons. O senhor Jonas Com 20 anos de idade Isso já faz 53 anos Lá em Campos de Jordão Onde ele fazia Os primeiros encontros De jovens Não havia renovação Carismática ainda Nem Canção Nova Nem nada Mas a gente Já sentia A febre Que esse homem tinha Para evangelizar E aí Eu me lembro até De uma frase Que um filósofo gringo Falou Não sei se foi Platão Ou se foi Aristópolis Disse Que o homem É do tamanho Do seu sonho Mas Jonas sonhava Muito alto E Deus realizou O seu sonho A Canção Nova Esse mutirão De evangelização Que atinge O mundo inteiro É exatamente O cumprimento Dessa palavra aqui Ide pelo mundo inteiro Pelo mundo inteiro Hoje a Canção Nova Vai ao mundo inteiro Anunciar A boa nova O evangelho A toda criatura Esta é uma missão Importantíssima Que não é só Da Canção Nova Não é só da igreja É de cada um de nós O Papa Beto XVI Quando ele esteve Aqui em Aparecida Na reunião Da conferência latino-americana Dos bispos O Papa Beto XVI Disse Nós precisamos ser discípulos E missionários Não basta ser discípulos De Jesus Tem que ser missionários Porque o verdadeiro discípulo É aquele que quando ele teve Um encontro pessoal Com Jesus Depois ele não aguenta mais Ficar sem falar de Jesus Uma prova Que a pessoa realmente Se converteu Uma prova Que a pessoa Teve um encontro Com Cristo É que então Depois ela passa A ter vontade De evangelizar Tem gosto De evangelizar Levar Jesus Para as pessoas Eu gosto muito De lembrar Para mostrar A importância Disso tudo Aliás ligando Com o evangelho De hoje Na missa de hoje Jesus fala Que ele tem Aquele povo Que o seguia Ele diz que tinha Compaixão Daquele povo Porque era como Ovelha sem pastor E hoje Paulo A gente vive isso A gente vive isso Nós temos Muitas ovelhas Nesse mundo de Deus Sem pastor Pessoas que estão Perdidas no tempo No espaço Não sabem o que fazer Da vida Não sabem o que fazer Do seu destino Não sabem Por que eu estou Aqui nesse mundo Não sabem o que eu estou Fazendo aqui Esses dias Eu vi um absurdo Na internet Uma jovem Nos Estados Unidos Que processou o pai Por ter ela gerado Olha que ponto Nós chegamos Processou o pai Porque eu não queria Ter nascido E o senhor me gerou Como se o pai Tivesse escolhido ela A gente sabe que De uma ejaculação Que fecunda O óvulo da mãe São 300 milhões De espermatozoides Um deles Deus escolheu Que fecundou É Deus que escolheu Mas eu estou colocando Isso para mostrar Como é que Realmente Hoje Falta pastores Que guiam esse povo É o evangelho Hoje E aí a gente vê A importância Que tem hoje Toda essa evangelização Via mídia Canção nova As outras televisões Católicas E principalmente Para os jovens No pé da linha Nesses 25 anos Que a gente está celebrando Eu queria colocar aqui Uma frase Do Papa João Paulo II Lá que ele foi eleito Papa Em 1988 Ele escreveu A primeira encíclica dele Jesus Cristo Redentor dos homens Redentor hominis E o Papa Disse uma frase ali Quando eu li aquela Aquela encíclica Nunca mais eu esqueci O Papa disse assim O homem Que não conhece Jesus Cristo Quando a igreja fala Homem Ele está falando Da pessoa humana Não está falando Simplesmente Do masculino O homem Que não conhece Jesus Cristo Ele permanece Para si mesmo Um desconhecido Um enigma Indecifrável Um mistério Insondável Olha que coisa profunda O homem Que não conhece Jesus Cristo Ele permanece Para si mesmo Um desconhecido Quer dizer Ele não sabe Quem ele é Quem eu sou E o Papa disse Só Cristo revela Ao homem O próprio homem Ou seja Só Jesus Cristo Diz a você Quem você é Você não é um amontoado Simplesmente De carne De oxe Você não é simplesmente Um animal racional Que pensa Que Não Você é muito mais Do que tudo isso Você é um filho Amado de Deus A pessoa que não Entendeu isso Que não fez disso Uma razão Da sua vida Não é Não entendeu O sentido Da vida Por isso Que nós Ousamos Chamar a Deus De Pai Pai nosso Porque Deus É nosso Pai Se a pessoa Não experimentar Esse amor De Deus A pessoa Não é feliz Então o Papa Diz Permanece Para si mesmo Um desconhecido Um mistério Insondável Quem eu sou Não sei Né Nem perdido No mundo Eu não sei O que eu estou fazendo aqui Não sei qual é o sentido Do trabalho Não sei qual é o sentido De a família Não sei qual é o sentido De eu gerar meus filhos Não sei qual é o sentido De eu rezar De eu trabalhar De eu morrer Só Cristo responde Para nós Essas perguntas Né Perguntas existenciais Que se o homem Não responder Ele fica Constantemente Em uma situação Indefinida E o Papa Diz um O mistério Insondável Mistério Vem de mística Né Mistério É uma coisa Que a gente Não consegue Compreender Mas não é por isso Que não existe O mistério Da Santíssima Trindade O mistério Da Eucaristia Né Um pedacinho De pão Que é Jesus Cristo Depois da consagração Então É A missão Realmente Da igreja É levar Jesus Cristo Aos homens E aqui tem uma outra frase Muito importante Paulo Que o Papa João Paulo II Repetia muito Eu gosto muito de pensar Nessa frase O Papa dizia o seguinte A força mais poderosa Para levar os homens A Deus É a santidade Não é à toa Que Mons. O João dizia Ou santos Ou nada Né Parece uma frase Meio radical Né Será que eu não sou nada É difícil ser santo Né Mas Outros santos Diziam isso Né Mas É importante A gente entender isso Sabe É Isso está na missão Da Canção Nova Está na missão Da igreja E é aquilo Que São Bento Viveu A santidade Por que que São Bento Fez o que fez Eu não sei se as pessoas Conhecem um pouco A vida de São Bento Eu fiz questão De escrever um livro Da vida de São Bento Porque Eu tenho um livro Lá em casa De um cardeal Schuster Que era um cardeal Beneditino São Bento Era a ordem Beneditina Um livro de 500 páginas Que ele conta A vida de São Bento E E São Bento Foi aquele homem Né Que vale a pena As pessoas conhecerem melhor Quando o Império Romano Desabou Na mão dos bárbaros Lá por volta Do ano 400 Né 476 E a Europa Se transformou Assim num mosaico De povos bárbaros Né Né Sucateando O Império Romano Cada um Querendo tirar um pedaço Do Império Romano Né Aquela multidão De etnias Ostrogodos Visigodos Suevos Burgundios Celtas Alamanos Vândalos Isera do Império Né A única instituição Que ficou de pé Foi a Igreja Católica Apostólica Por quê? Porque até aquela data A Igreja tinha tido 50 papos Primeiro foi Pedro Em 67 Até 476 Segundo A Igreja tinha A força Dos monastérios Dos monsteiros Dos bíblicos Então A partir dali São Bento Ele Encheu a Europa De mosteiros Para a gente ter Ideia Até eu notei um dado Aqui Muito interessante Que é o seguinte São Bento É Da Ordem Beneditina Desde que ele fundou Século VI Até o século XIV Os beneditinos Fizeram 24 papas 200 cardeais 7 mil Arcebispos 15 mil 15 mil Bispos E milhares De mosteiros Espalhados Na Europa Gente Quem que fez isso? Tudo começou Com um homem Mas por que que ele fez Essa coisa extraordinária? Porque esse homem Era santo Santo Radicalmente Santo Ele dizia Deus Acima de tudo Nada Antes de Jesus Cristo Quando chegava Um peregrino Nos mosteiros Dele A regra dele Dizia assim Receba Cada um Como se fosse O próprio Cristo Chegando no mosteiro E ficava Muito bravo Se os monges dele Não recebessem As pessoas Com muita Vou contar aqui Uma passagem De muitas passagens Da vida dele Vou contar uma passagem Só para a gente Entender como ele agia Um dia Teve um monge Que chegou Num mosteiro dele Lá em Monte Cassino Ele começou Lá no Subíaco Na Itália Com doze Pequenos mosteiros Depois ele foi Meio que expulso Dali Foi para Monte Cassino Construiu um grande Mosteiro do Berentino Em Monte Cassino Mas um dia chegou Um monge De um outro mosteiro No mosteiro dele E pediu se O cozinheiro Podia dar um pouco De azeite Para ele Se acabar do azeite Dar no outro mosteiro Aí o monge Foi lá E disse Para São Bento Irmão Bento Só temos Essa garrafa De azeite Se a gente der Para ele São Bento Entrega Para ele Mas o cozinheiro Ficou meio Arrependido E não entregou Quando São Bento Sobre Ele falou Pegue essa garrafa Joga pela janela Lá no precipício Mandou jogar lá embaixo Nas pedras Aí o cozinheiro Jogou Aí ele falou Para o cozinheiro Agora você Agora você Vai lá pegar A garrafa Irmão Quebrou tudo Vai lá Buscar a garrafa E vai trazer Para mim E desceu lá A garrafa Estava inteira Encontrou a garrafa inteira E aí Agora você Vai levar lá Para o mosteiro Que pediu E agora É um momento Nós não temos Azeite para cozinhar Vamos rezar Traga a sua vasilha De azeite vazia E põe aqui Em cima da mesa Vamos rezar A garrafa Foi enchendo Foi enchendo de azeite Quer dizer Essa santidade É que transforma O mundo Quando Jesus Coloca aqui Esse mandato Dessa ordem Ide pelo mundo inteiro Anunciar a boa nova Toda criatura Isso só vai se realizar Através de pessoas Não digo que sejam santas Mas que busquem a santidade Sabe É diferente Quando você Assiste uma palestra Uma pregação De uma pessoa Que busca a Deus Que se alimenta com Deus Na oração Na meditação Na caridade A pessoa fala Você é tocado Você é tocado Santa Teresa Dizia assim Você sente um arrepio Quando Deus fala Com você Mas quando você assiste Aquele sermão Meio chocho Dá sono Dá vontade de fazer outra coisa Você pode ter certeza Essa pessoa Não cultiva a santidade E a razão é muito simples Existe um livro Eu recomendo aqui Eu sou o homem dos livros Graças a Deus Na minha casa Não tem mais lugar Para livros Estou guardando Livro até no banheiro Mas tem um livro A alma de todo apostolado É escrito por um freio Um monge francês Que já morreu Jean-Baptiste Chotard Jean-Baptiste Chotard escreveu A alma de todo apostolado É um livro que Todo católico precisava ler Principalmente os evangelizadores Os catequistas Os padres E ele diz assim Que se a gente não Se alimentar de Deus A gente não consegue dar Deus Para os outros Porque nós não temos nada Para dar para ninguém O que somos nós? Nós somos nada Nós somos tirados do nada Por Deus E se Deus tirar os seus olhos De cima de nós Nós voltamos ao nada Então ele diz Nós não temos nada Para dar para ninguém Mas quando eu tenho Eu me alimento com Deus Principalmente na palavra Na adoração ao Santíssimo Aí Aí eu tenho Deus Então aí é Deus Que vai falar pela minha boca Não sou eu que vou falar É Deus que vai falar pela minha boca E como Deus sabe O que as pessoas precisam Ele vai falar pela minha boca O que as pessoas precisam Mesmo que eu não sinta Mesmo que eu não saiba Então ele fala assim Antes de buscar as obras de Deus Busque o Deus das obras Isso é muito importante Às vezes a gente corre, corre, corre Para fazer a obra de Deus Mas esquece do Deus das obras Por que que Maria Tereza de Calcortar Conseguia fazer um trabalho assim Muito bonito Porque ela dizia para as irmãzinhas dela Antes de sair para a rua Para atender os pobres Nós vamos rezar três horas aqui na capela Nós vamos adorar a Deus Três horas Vamos participar da Santa Missa E depois vocês vão para a rua Por isso que ela conseguiu Constituir toda a obra dela As missionárias da caridade Que está hoje no mundo inteiro Tem mais de 150 nações hoje Com as obras de Maria Tereza de Calcortar Então por que que eu estou dando Esses exemplos aqui Para a gente parar de correr Sabe A gente corre, 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 corre E não busca o essencial O que que é o essencial É eu buscar a santidade Mons. Jonas fez tudo que Deus fez através dele Porque é um homem que buscava a santidade Isso que nós que convivemos com ele Sabemos disso Sabemos disso Um homem que vivia 100% para Deus Esse é o santo O santo é aquele que faz a vontade de Deus Por isso que E se a gente for analisar A história da igreja A gente vai ver que Existe um livro Que chama-se Os Santos que Abalaram o Mundo É um Um Gratidão que é um jornalista Ele era, se não me engano, suíço Os Santos que Abalaram o Mundo Muito bom É Filop Miller É o nome do Do escritor Filop Miller E ele Ele escolheu cinco santos Que ele disse que Abalaram o Mundo Quais são? Aí contou a vida deles nesse livro Santos que Abalaram o Mundo É Santa Teresa da Ávila Santo Antão do Deserto Lá do ano 200, 300 Santo Agostinho Santo Inácio de Loyola E São Francisco de Assis Ele disse Esses santos Abalaram o Mundo E Abalaram o Mundo Agora Olha que coisa interessante Nenhum deles usou Rádio Nem TV Nem internet Nem microfone Nem carro Nem avião Nem bicicleta Andavam a pé E só usavam a voz E escreviam Eles Abalaram o Mundo A maior congregação Da igreja É Santo Inácio de Loyola Jesuíto A segunda São Francisco Santo Agostinho Santo Agostinho Foi o homem que montou O Ocidente Todos os assuntos do Ocidente Economia Arte Música Moral Exegese Santo Agostinho Foi o pai E esse homem é do século 4 Século 4 Século 5 A única coisa que o Salmo fazia Era pregar e escrever Mas a santidade dele Derrubou 4 heresias No começo da igreja Havia muitas heresias Ele derrubou O donatismo Derrubou O pelagianismo Que negava o pecado original Ele derrubou O arianismo Ajudou a derrubar O arianismo Que negava a divindade De Jesus Cristo E ele Ajudou a derrubar também O nestorianismo Que negava Que Nossa Senhora Era a Mãe de Deus Então Por trás Do evangelizador Tem que ter A busca Da santidade Senão Você se cansa Você desanima E você Não evangeliza Como deve evangelizar Eu estou aqui na Canção Nova Desde a Canção Nova Começou Não aqui De lado Porque Quando o meu show Começou a Canção Nova Eu já era casado Ali na Lorena Sebastião Já era casado Ali na Rodombosco Você lembra E ele começou Só com gente solteira E eu já era casado Já tinha dois filhos Então fiquei Fiquei na segunda aula Até hoje Mas nunca deixei De estar ao lado dele Engraçado Que eu fui para Itajubá Para a Universidade Federal Mas Deus me trouxe de volta Para Lorena Para o campo da USP Bom É A santidade Realmente Nesse homem Que moldou Toda essa estrutura Da Canção Nova E hoje Eu vejo o seguinte E eu dou esse testemunho Com gosto Sabe Paulo Por que a Canção Nova Continua viva hoje Mais viva do que nunca Apesar do falecimento dele Porque aqui se reza Aqui se medita A palavra de Deus Um dia eu estava Foi lá no Davi Subi lá no Davi Um dia E o escrito na porta Ela assim Quem não adorar Não vai aguentar Eu falei Nossa Senhora Esse homem Esse homem Fala frases de fogo Quem não adorar Não vai aguentar E não vai mesmo Porque o demônio Quer derrubar quem? Quem trabalha para Deus Tem uma história De São Bento Que é muito bonita São Bento Diz que um dia Ele estava andando Pelos mosteiros Pelo mosteiro dele Ele viu dois monges Na lavoura E um meio Atritando com o outro Aí ele viu Ele viu um demônio Tentando os dois Aí ele caminhou mais um pouco Ele viu um outro monge Tentando rezar E o coitado do monge Não conseguia rezar Se coçava Botava o capuz Tirava o capuz E ele viu um demônio Perturbando Coitado do monge E aí foi Viu várias coisas Aí depois Ele foi dar uma volta Na cidade Chegou lá na porta Na cidade Viu um demônio Que é tão Descontraído E ele perguntou O que você está fazendo aí Você não está fazendo Ah não Aqui todo mundo já é meu Então aqui Aqui eu não preciso trabalhar Essa história Está na vida de São Bento Os santos enxergam Deus Mas enxerga também O demônio Interessante Enxerga o demônio E quando ele revela O demônio O demônio desaparece Porque a tática do demônio É ficar escondido Então Eu acho que Esse evangelho de hoje Esse BHN Que a gente está aí Nas vésperas dele Hoje o dia de São Bento Eu acho que A mensagem que Deus Deixa para nós é essa É buscar a santidade E a santidade Não é uma coisa Que a gente conquista Em 24 horas Não pense que eu estou falando aqui Que você tem que ser Igual ao São Bento Igual ao São Francisco Não Nós temos que ter essa meta Essa meta E o caminho da santidade É um caminho árduo Deus tem que quebrar Muitas das nossas misérias Né? Deus tem que quebrar O nosso orgulho Deus tem que quebrar A nossa vaidade Deus tem que quebrar A nossa sensualidade Deus tem que quebrar Não sei O nosso mau humor Né? Eu me lembro que o Padre João Dizia assim É O problema é meu Mas a minha cara é sua Lembra disso Deu tempo da rádio Lá na rádio tinha essa frase Lá na rádio Quando só tinha rádio Tinha essa frase lá Eu me lembro direitinho O problema é meu Mas o meu rosto É dos outros Eu não posso ficar com o rosto A cara emburrada Mal humorado Porque eu tenho problema Não O problema é meu Mas o meu rosto É dos outros Né? Então Deus tem que quebrar Muita coisa em nós E como é que Deus Quebra Essas coisas em nós Dia a dia Né? Com a oração Com a meditação Com a palavra de Deus Com as humilhações Que a gente recebe Porque o O A virtude mais importante Para a santidade É a humildade Isso é uma coisa que A gente precisa aprender Eu até escrevi um livro De tanto meditar nisso Eu escrevi um livro Desculpa estar falando Dos meus livros Eu não tenho muita vergonha De falar dos meus livros Sabe por quê, Paulo? Porque meus livros Não tem nada meu Eu sou apenas Um garimpeiro Garimpeiro entra lá no rio Com a bateia Até as pepitas de ouro Eu sou um garimpeiro Da igreja Eu vou garimpando Na vida dos santos Na vida dos doutores Na vida dos papos No catecismo da igreja E aí eu pego Essas 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 pepitas de ouro Todas e põe no livro E a gente agradece Nos oferece a riqueza Eu escrevi um livro Que eu chamei de A humildade A raiz da santidade Essa frase é de um santo Eu não me lembro agora Qual é o santo Ele fala assim Você já reparou uma árvore? A árvore é toda bonita Frondosa Tem flores Tem fruto Mas quem que mantém tudo isso? É a raiz Só que a raiz Fica escondida Ela não recebe aplauso Ela só recebe esterco Ela recebe esterco Água E fica escondida Mas é ela Que penetra Lá no fundo da terra E ela tira Os sais minerais Ela tira O nutriente Que a árvore Precisa para crescer Para dar flor E para dar fruto Sem a raiz Acabou E a raiz Não é só também Para alimentar É também para dar estabilidade Para a árvore Você percebe que Diz os botânicos Que a circunferência Da copa De uma árvore É mais ou menos Do tamanho Da circunferência Da raiz A árvore é pequenininha A raiz é pequenininha A árvore cresceu A raiz cresce Por que? Se não dá um vento Derruba a árvore Daí por que Que muito católico cai Não tem raiz Bate o vento O vento das tentações O vento da aridez espiritual O vento dos problemas Das doenças Se a árvore Não tem raízes Ela não se sustenta E essa raiz É a humildade Porque Sabe? No caminho da santidade No caminho da santidade A pedra mais difícil Para a gente remover É a soberba A soberba Os santos doutores Da igreja Os santos padres Dizem que É o pior pecado Que existe Foi o pecado dos anjos No céu Qual foi o pecado dos anjos? Santo doutor Ele foi soberba Eles quiseram ser Como Deus Não aceitaram Que Jesus Cristo Fosse um homem Como um homem Inferior a eles Mas era Deus Ao mesmo tempo Então se rebelaram Contra Deus Por orgulho Por soberba Que foi que eles foram Tentar Adão e Eva? O que ele falou para Eva? Ah, come a fruta sim Seus olhos vão se abrir Vocês vão ser como Deus São Tomás de Aquino Diz que O demônio se esconde Atrás dos ídolos Aí o perigo da idolatria Já que o ídolo não existe O ídolo é uma fantasia O demônio se esconde Atrás dele Para receber Todo o louvor Que o ídolo recebe Aí o perigo da idolatria Quem está adorando Um ídolo Seja qual foi o ídolo Ele sem saber Está adorando o demônio São Paulo fala isso Na primeira carta Os Coríntios Capítulo 10 São Paulo fala que Todo culto que não é prestado a Deus Quem recebe é o demônio Porque ele se esconde Atrás do ídolo Bom, então a soberba Foi o pior veneno Do pecado original Que penetrou na nossa alma Então ninguém chega à santidade Sem quebrar Sem quebrar O orgulho A vaidade A arrogância Prevatência Autossuficiência Jactância Exibicionismo O gosto Pelo aplauso Santo Agostinho Dizia assim Não me aplaudam E quando vocês me aplaudem Eu fico orgulhoso Prefiro que você me critique Me corrija Porque quando você me corrige Eu fico mais santo Então Repara os sinais De um santo Os santos Eles eram escondidos O santo Ele não deixava de aparecer Na hora que precisava aparecer Mas se não precisava aparecer Ele não aparecia Ele ficava quieto no canto dele Esperando ser chamado Sabe, tudo isso tem a ver Com a força da evangelização Eu vou terminando agora Os santos que abalaram o mundo Por que esses santos abalaram o mundo? Por causa da sua santidade Veja Vou terminar aqui com dois exemplos Que eu acho que são muito edificantes Para a gente Primeiro, Santa Terezinha Do menino Jesus Quem foi essa menina? Humanamente um nada Humanamente um nada Não custou uma faculdade Escreveu um livrinho só Porque foi obrigada a escrever Porque a amada superior Obrigou Viu nela a cidade de santidade Então ele escreveu A história de uma alma Que a gente não pode deixar de ler Com 15 anos de idade Com 15 anos de idade Foi para o mosteiro de Lisier E viveu apenas 9 anos E morreu com 24 E o Papa teve que quebrar uma norma Para aceitar ela no mosteiro Porque quando o pai dela Foi conversar com o Leão XIII Ela queria entrar no mosteiro Com 15 anos de idade O Papa disse Não pode, minha filha A igreja não permite Entrar para uma Uma clausura Com 15 anos de idade Só quando você fizer 21 Ou 20 Não sei Aí ela Foi embora para casa Chorando E disse Me agarrei com meus santos Santo Agostinho E olha O Papa quebrou a regra Deixou Terezinha Entrar no mosteiro Com 15 anos de idade Está aí Hoje é para doerá da França Não tem no mundo Que não conheça Santa Terezinha Doutora da igreja Quando o Papa João Paulo II Declarou a Santa Terezinha Doutora da igreja Eu disse Ah não Espera aí Santo Agostinho Escreveu um calhamaço De livro São Tomás Aquilo Assuma teologia Terezinha escreveu um livrinho Eu quero ver O que o Papa vai dizer Assim Pensando comigo Com toda delicadeza O Papa disse Ela é doutora da igreja Porque abriu um caminho Novo para o céu A infância espiritual Aí teve um cardeal Que diz O caminho do céu Estava entulhado De coisas Muita penitência Terezinha disse Não É só ser criança É só ser criança Que você vai para o céu E aí o outro Que também para mim É um exemplo O curadar São João Maria Vianney Meu Deus Esse homem não tinha condição Nenhuma de ser padre Ele era assim Meio burrinho Ele demorou Para conseguir ser ordenado Porque ele não aprendia O latim Ele não aprendia A filosofia Meu Deus Ele era francês Mas ele era Era um santinho Uma piedade Quando o reitor No seminário Foi apresentar ele Para o bispo Para ser ordenado Ou não O reitor disse Senhor bispo Não sei se o senhor Vai querer ordenar ele Porque Ele é tapadinho Mas tem uma coisa É um modelo De piedade Aí o bispo Ah é? Então eu vou ordenar Se ele é um homem De oração Deus A graça de Deus Vai fazer o reto E ordenou Só que o bispo Tomou cuidado De um menor lugar Que existia na França Arce Você está vivendo Com 300 pessoas Só Ou tinha 25 anos Que não tinha padre ali Bom Esse homem chegou lá Rezava o rosário Todo dia De joelho Dentro do santismo Depois celebrava a missa Foi trazendo o povo Foi trazendo o povo É uma história Tem até filme Da vida dele Resultado Gente Hoje é o patrono Dos parcos Viveu 40 anos Em Arce Não saiu de Arce Não saiu de Arce Mas os cardeais De Paris Vinham a Arce Conversar com ele Que coisa Extraordinária O que tem De denominador comum Nesses dois santos Santa Terezinha E o curadar E todos os outros A santidade Abala o mundo Vou dar um exemplo Para concluir Concluir de verdade Agora Por que o calor do sol Chega até nós Se o sol está A 300 mil quilômetros De distância da terra Por que o calor do sol A luz do sol Chega até nós Porque o sol Tem uma temperatura De 6 milhões De graus Celsius Você entendeu Quanto mais forte A temperatura Da fonte Mais forte É a irradiação Das ondas Eletromagnéticas Que ele emite Então A luz do sol Chega aqui Na temperatura Exata Que a gente precisa Nem mais Nem menos De vez em quando Esfria um pouquinho Mais Como agora Mas Porque ele tem Lá uma temperatura Então A temperatura Dos santos Era tão grande Que realmente Radiava a santidade Para o mundo inteiro Amém Eu quero pedir a Deus Que conceda a nós Nesse momento Essa graça De nós Podermos buscar A santidade Acima de tudo E que Deus Tenha paciência Com a gente Que o Senhor Perdoe a nossa miséria Perdoe o nosso pecado Tenha paciência Com a gente Não desista da gente A gente Muitas vezes Demora Para entender Alguma coisa Que Deus está querendo Da gente Mas ele é bom Ele é paciente Que Ele quer que todo mundo Seja assim Que Ele nos ajude Amém 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 Damos a graça Para o Teu Espírito Santo Nesta hora Vem Espírito Santo De Deus Nos ajudar Nos auxiliar Nos nossos Processos Interiores Aquilo que precisa ser Transformado Restaurado Modificado Espírito Santo Ilumina agora A nossa mente Liberta-nos Senhor Dessa mentalidade Que o mundo tem gerado na nossa consciência De que as coisas pecaminosas são normais e naturais Não, Senhor, nós queremos é a santidade Nós queremos é corresponder a sua vontade A totalidade da sua vontade Vem Espírito Santo de Deus nesta hora, nos ajude Humanamente, com as nossas forças, nós somos tão limitados, tão fracos Mas com a Tua graça Com a Tua graça, com o Teu Espírito, Senhor Nós somos capazes de a cada dia a mais A cada dia ir dando um passo de cada vez Um passo de cada vez Em busca da nossa santidade Que santidade de vida Que homens devemos ser Pois se tudo no céu e na terra O Senhor chamará E respeito para com Deus Que luta devemos travar Um novo céu, uma nova terra Iremos morar Somos, Senhor, Tua igreja Que aguarda e apressa Tua vinda gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz Puros e santos Somos, Senhor, Tua igreja Que aguarda e apressa Tua vinda gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz Puros e santos Que é feito da Sua promessa Perguntam e zombam de Deus Mas o Senhor virá Ele não tardará Que eu seja santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida Aprece o Senhor Aprece o Senhor E Ele logo virá Mas o Senhor virá Ele não tardará Que eu seja santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo E a santidade da minha vida Aprece o Senhor E Ele logo virá E do meu coração brota um louvor Uma gratidão a Deus Eu acho que cada um de nós pode agradecer Por esse momento que nós tivemos Senhor, eu agradeço pela vida do professor Felipe Pela nossa igreja Pela nossa fé Pela Tua palavra que nos orienta O professor trouxe tantas realidades Tão lindas E eu fiquei com essa Pra que correr? Busca o essencial Eu não sei o que ficou mais forte pra você Mas a palavra de Deus Que Ele separou pra nós É que o Senhor estava Tinha aparecido aos discípulos E Ele criticou pela falta de fé Será que o que está faltando pra nós Será que o que está faltando pra nós é essa falta de fé? A dureza do coração Então você pode nesse momentinho que nós estamos orando E pedindo pro Senhor Olha Senhor Tenha paciência comigo Cura o meu coração Converte o meu coração Que eu tenha mais fé O que você pede hoje pro Senhor Você que se sentia antes da pregação da palavra Coração duro Cabeça dura Não aceitando as coisas que vem acontecendo com você Então agora você Vai pedindo a Deus Senhor Não quero mais ter esse coração duro E ao mesmo tempo O Senhor nos convida pra anunciar a boa nova Vai Vai pelo mundo Filho Vai pelo mundo Professor Felipe Vai pelo mundo Val Vai pelo mundo Sapo Vai pelo mundo Cassiano Paula Você que está em casa Vai pelo mundo Vai pela sua família Pela sua casa Por onde você passar Anuncia a palavra de Deus Proclame E só conseguirá Viver isso Quem tiver intimidade com Deus Quem for amigo do céu Assim como esses santos Nossa igreja é linda Val Nossa igreja é linda Professor Felipe Muito obrigada Viu Pela sua presença Quanta riqueza hein Val Quanta riqueza Professor Felipe É o professor Felipe pequeno É o professor Felipe Despenso Nossa senhora Quero agradecer Porque teve gente que disse assim Val meu Pix É para o PHN Mas eu estou mandando também O Pix Professor Felipe Aquino Aê professor Diz assim Val preciso homenagear Este homem de Deus Que tanta santidade Traz para nós Também a Laura Também deixou aqui O Pix Professor Felipe Aquino Né Laura Um abraço para você Deus abençoe Hoje está ganhando O Pix Professor Felipe Está ganhando O Pix Professor Felipe Aquino Todo mundo Querendo contribuir Para também fazer Esta homenagem Ao Professor Felipe Que tantos anos Se dedica A vida inteira Também dedicando-se A evangelização Quero agradecer A tanta gente linda Participando aqui Conosco Inclusive Gente Deixa eu mostrar Essa porfurice Porque o Saulo Ele disse assim Aqui as crianças São prodígios São prodígios E o professor Já escreve Em e-mails Para mim E diz Oi Tia Val Eu sou o Saulo Estão completando Um aninho Minha mãe Minha vovó Estão enviando Para mim Um Pix De aniversário Celebrando também O dom da minha vida Acompanho Acompanho o programa Coisa mais linda Coisa mais linda Gente Obrigada Traz ele para cá Para agarrar nas pernas Um frio danado Olha só Nossa Senhora Auxiliadora Nossa Senhora Auxiliadora A preta Olha só Que bacana Foi lá evangelizar Foi lá evangelizar E de pelo mundo E pregar o evangelho E aqui nem precisava De palavras O vestuário Já estava dizendo ali Nossa Senhora Auxiliadora Arrugai por nós Fica a dica Dá uma conferida Lá no Loja.cansaonova.com Tanta gente linda Participando conosco O Antônio A Ana Paula A Anny A Anny disse assim Val Deus abençoe A todos vocês Estou mandando aqui O pix no valor De 25 reais O Alisson está aqui Dizendo Professor Felipe Aquino Nos encanta Bendito seja Deus Por essa terra Tão fértil de santidade Que é também Professor Felipe Aquino Dizendo da alegria Muita gente A alegria imensa De ver essa sabedoria No ar Olha só Que coisa boa Obrigada Viu família A todos vocês Que estão nos ajudando Vou trazer um testemunho Mas antes Enquanto eu pego aqui Eu quero mencionar Várias pessoas Dizendo o testemunho Que eu li no início Dizendo assim Val eu ouvi o padre Adriano Zandonar nesse dia Eu lembro Eu sapo e o Cassiano A gente lembrou Do testemunho Dizendo assim Que coisa mais linda É a ação de Deus E é de fato Coisa mais linda Ele parou e falou O nome da Luciana Eu lembro Falou? Lembra? Então Coisa mais linda E aqui é a Kelly Que tem uma fofurice Também Ela traz o testemunho Ela diz assim Oi Val E todos da bancada De Sorrindo pra Vida Me chamo Ana Kelly Sou mãe do Gabriel Vinícius Que completou 4 meses No dia 8 Vejam como ele ficou lindo Com o bode do nome de Jesus Já vou mostrar aqui pra vocês Ela disse assim Val Na gravidez eu tive vários problemas Eu chorava muito Tive algumas complicações Mas também eu fui consolada Por uma palavra que me fortaleceu Foi a Sônia No terço mariano Ela disse assim Que havia uma gestante Que estava com muito medo E que pedia a Nossa Senhora E eu ouvi Nossa Senhora dizendo Filha Não tenha medo A sua gestação está sendo gerada Também por mim Val eu tomei posse E meu filho nasceu São e salvo Graças a vocês Da canção nova Então dê uma olhada Nesta fofurice Olha só que coisa linda Adê Mais uma vida Meu Deus Que pernas são essas Olha só que coisa nova Tem aqui no palco da mamãe Que belezinha Ai gente Vestido de camiseta de Jesus É o bode do nome de Jesus E a mamãe com a camiseta Estão modelando Modelando Que coisa boa Olha nós estamos muito felizes Pela presença do professor Felipe Aquino Aqui Hoje vai ter foto Depois a gente vai fazer vídeo Aproveitar a presença dele aqui Porque hoje tem super live Inclusive já vou indicando para você Que na loja.cancionova.com Tem os livros do professor É só colocar a lupinha lá assim Professor Felipe Aquino Você consegue também adquirir Conhecer mais O trabalho do professor Felipe Que é o nosso apresentador também Do programa Escola da Fé E do Pergunte Responderemos Professor No finalzinho do Sorrindo A gente sempre traz o resultado Do projeto da Emi Almas O esforço De toda a família Canção Nova Para a gente chegar aos 100% No último dia do mês Nós chegamos Vamos lá mostrar Chegamos aos 28% 28% Que bênção Hoje dia 11 Subimos 7 Graças a Deus Ontem a gente tinha subido 3 3 Então olha só Deu uma Uma reagida Uma reação Todo mundo reagiu Muito obrigado Subimos 7 Está faltando pelas contas 72% Atenção Temos 15 dias úteis São 4,8% ao dia Eu vou deixar o professor Fazer o apelo hoje Professor Por que ajudar a Canção Nova? Eu acho que tudo Que nós já falamos aqui Na pregação Já justifica O senhor trabalhou Deu a sua vida Seu sangue Seu suor Suas lágrimas Para que a Canção Nova Fosse realmente Esse agente evangelizador No mundo E vai continuar Com Com nós todos Principalmente vocês Mais jovens Eu já estou do meio dia Para a tarde Nós já estamos Fazendo um passo Mas essa moçada Tem chão Pela frente ainda Então É isso aí Ajude a Canção Nova Para a Canção Nova Ajudar você Ah que coisa boa Val Oi Antes de despedir do professor Ensina o pessoal Que quiser ajudar Como é que faz? Ah é muito simples Família Você pode ir lá No nosso site Doação.cancionnova.com Lá tem várias formas Inclusive imprimir boleto Tem QR Code Então os mais antenados Vá no site Doação.cancionnova.com Aqueles mais antenados ainda Que já tem aplicativo Aí do banco No seu smartphone Simples Fácil Pix Olha só o endereço É um e-mail Ok? Quando tem a chave E-mail Pix.doação Arroba Canção Nova Com Com x Pix.doação Arroba Canção Nova Em 7 segundos A sua doação Chega livre De taxa bancária Ou seja O valor que você Contribuir Exatamente É o valor Que vai chegar Para a Fundação João Paulo II Rapidinho Rapidinho Obrigada Val Pela tua presença A gente tem Super live Aguenta gente Hoje é mais de 7 horas Ao vivo Vamos começar Meio dia Vamos terminar As 19h30 Professor Muito obrigada Pela tua presença Seja muito bem vindo Ao Sorrindo pra vida Se Deus quiser O senhor volta Falaram pra mim Tem mais uma data Com o professor Com o amor E a gente também Se Deus quiser A gente vai pedindo Professor Sei que o senhor Tá ali No Youtube Cada hora A gente vai vendo Professor ao vivo No Instagram Minha filha Esse é o resto O texto da misericórdia Com o professor Siga o professor Ele tem ó Três da tarde Seis da tarde Ó Tem vários horários ao vivo Ele não pede tempo Pra evangelizar É realmente um professor No mestre na fé Deus abençoe Viu professor Amém Obrigada Cassiano Valeu demais Tudo certo Pra nossa super live Uau E bateu o sininho aí Ó Se prepara Hoje no rincão Do meu senhor Aberto pro público Vai ter até parque de diversão Nossa gente Se prepara Maestro Obrigada pela sua presença Se Deus quiser Rumo ao 100% Rumo ao 100% Com a graça de Deus Bora família Canção nova Sou estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vim É pra lá que eu vou É lá Onde eu vou morar Sou estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vim É pra lá que eu vou É lá Onde eu vou morar